Bom dia a todos aí, vamos a mais um dia de entregas, estamos aqui em Fukuroi, estamos aqui na segunda já, já fizemos a primeira, foi 432 para entregar apenas 300 metros, agora essa aqui foi de 500 e pouco, depois vou ver quanto que deu né, já estou com a outra seguida aqui, não no Sukiya né, estou com o Kino Yoshinoya, né então, também estamos começando o dia, começou a tocar 11h12, vamos ver a hora do almoço, quanto que a gente faz né, aqui as entreguinhas aqui em Fukuroi, vamos nessa, vamos ver, vamos fazendo aqui, e agora são 11h48, 11h48, relógio analógico né, é, relógio analógico, Aí está bem na fita ó, está com saudade desse relógio rapaz, está bom hein, ele é energia solar aí, não precisa de bateria, vamos que vamos, o dia está daquele jeito. Ah, vou dizer para vocês aqui, é o cruzamento mais famoso de Fukuroi, sem brincadeira, é mais famoso que aquele lá da frente, o cruzamento aqui da antigão Rota 1, é mais movimentado também, tem o Gasto, tem o Sukiya aqui do lado, tem o Sukiya aqui do lado, e tem o Yoshinoya do outro lado, Então, acho que é bem movimentado o dia todo, cheio de caminhões aqui passando o dia todo também, aí tá. Lá meio dia eles tocam essa musiquinha, aí o alto-falante vem aqui, é bem aqui em cima, aí, acho que pode ali. Tem algum lugar aqui perto, aqui na praça aqui. Bom dia, apagam que tem esses banheiros aqui ó, tem banheiro para todo lado aqui, quando se precisar. E aí pessoal, mais uma entrega feita, é a segunda de hoje, esquina aqui do Donk, né, o pessoal já conhece muito bem, é a esquina do Donk, que ficou aí, é o lado, é o Amazon, né, o pessoal que faz o Amazon Flex. Aí tá logo ali o antigo patinho, lá onde era o Amazon Flex hoje, né. É, o pessoal já carregou, depois de três da tarde tem mais. Que é a principal vendedora de Fukuroi, né, é a 41, se não me engano é a 41. Vamos lá então, buscar mais uma entrega. Esse Digo aqui, se não me engano a pronúncia é Digo, é o game, né, o pessoal joga game lá e vai ganhando e perdendo, mais perdendo que ganhando, né. Tem uns bichinhos bonitos aí, os carros aqui na frente aqui eu já teria mostrado. Ali é a loja de óculos Mega Neitiba e o Guillermo Super. É o mercado de descontos aqui do Brasileirada, né. E aqui do lado tem uma lojinha de usados, né. Ele entrou aí já, mas tem mais roupa do que produtos, né. A maioria é roupa, mas a loja de usados lá pra baixo, o Book Off, é melhor, tem mais variedade. Olha aí, a hora certa, ó. Meio dia e onze. Meio dia e onze agora, né. Vamos ver quanto tempo vai tocar então, esperar pra tocar aqui. Tô esperando desde meio dia e cinco, né. Na verdade. O relógio vai ter que me patrocinar, hein. Tô mostrando bastante. E até agora nada, vamos lá. Nem lembra a hora que era, mas agora meio dia e trinta e nove. Meio dia e trinta e nove agora. É, vou estar aqui pro Peixe Noé pegando a terceira. Mais de meia hora, esperando. Vamos lá pra terceira. E aí, mais uma entrega feita. Mil seiscentos e quarenta e seis, entre as entregas. Demora pra tocar, mas quando toca, toca bem. Falei, mil seiscentos e quarenta e seis, dá pra ver. Eu deixo no modo escuro pra economizar a bateria. Diz que economiza bastante. Então ele tá ajudando bastante. Por isso que eu deixo no modo escuro. Se não, estaria no modo claro. Vamos buscar mais uma entrega agora. São meio dia e quarenta e nove. Aqui, gente, queria dar uma curiosidade. Em todos os lugares, praças públicas no Japão tem banheiros. Tem banheiro pra toda parte. Shopping centers, combines e... Nas praças públicas. Olha que praça bonita. Tem um coreto ali. Tem um... Pra fazer piquenique. Olha, que ótimo, hein? Eu tava falando sobre os banheiros públicos. Tá vendo lá no canal Voo Sem Volta? Do Fred e da Larissa, que eu acompanho. Canal de viagens, muito bom. Eles estão na Índia. E eles comentaram lá. Ele tá visitando uma vila de portugueses lá. Foi colonizado pelos... Colonizado pelos portugueses. Só que aí... Fugindo um pouco do assunto da Uber aqui, dos entregas. O que eu queria falar no banheiro? É que eu tava interessante. Que eles falaram que lá não tem banheiros. E o pessoal pede licença pra entrar, né? E os lojistas não tão gostando muito disso lá na Índia, né? E pedir pra entrar pra usar o banheiro. Fingir que vai comprar alguma coisa só pra usar o banheiro. E infelizmente, quando você vai nesses países que não tem estrutura de banheiro, não tem... Onde que você vai fazer? Não tem lugar, né? Então, com esse guia, eu deixo claro que... O bom do Japão, acho que... Muito difícil em outro país do mundo ter, né? Mas... Não sei na Europa, mas... Pelo menos no Japão... Aqui é cheio de banheiros, né? A toda parte. Resumo. Vou passar muito apoio nos países aí que não tem banheiro. No Brasil, é meio difícil, né? Tem que ir lá no Magazine Luiza, no Lojas Americanas... É... Alguns shopping centers. Na cidade que tem shopping centers é complicado. No centro lá, os banheiros do Brasil são meio... Daquele jeito que você conhece, né? Então, isso que é uma das coisas que você te volta no Japão é isso. Dos banheiros públicos. E... Que estamos esperando aqui. Tem 1.656 ienes. Dois entregas. E agora que horas são? Meio-dia e 58. Aí, meio-dia e 58. E vamos esperar mais. E seis tocou aqui agora. 566 ienes do Rotomoto. Fica logo ali pra frente. Vamos lá pegar, então. Vai ser a quarta de hoje. Fica logo ali pra frente. E tocou outra aqui. 1h19 e tocou mais uma. Do gasto. Vamos lá. É, chegamos aqui no gasto pra pegar a quinta de hoje. Hoje tá bom, mas ontem não tocou nada. Ontem tava bem devagar, né? Ontem tava zoado o negócio. Deve ter feito na metade. Mas hoje é sexta-feira, né? Aí... Já favorece bastante. Porque eu não gasto. Vamos pra quinta agora. É, em frente daquele... Daquela casinha de... Casas de jogos lá que eu tinha mostrado anteriormente. São 1h40. Aqui no reloginho. 1h40. É isso. Caliza aí. 1h40. Já foi 5 entregas. 2.811. Vamos ver se a gente acha mais uma aí. É isso aí, gente. Tomando... Comendo lanchinho aqui. Um pão de atum. 98 custou. O imposto foi 105. Baratinho. 5 reais. Pois é, então. Aqui tá com aquários. Não é aquários. É póker suíte. Eu falei que tá com aquários na cabeça, mas é póker suíte. É. Nem sei o que eu tô falando mais. Não, póker suíte é pra repulsar os minerais, né? Uma vez que passei mal na fábrica, me deram um desse aqui, ó. Recuperei na hora. Né? A última fábrica que eu trabalhei lá em Chamada. E isso que tá bom, hein? É um suplemento aí. Pra poder recuperar os sais minerais. É muito bom, hein? Vamos lá, né? Não tá chamando. Eu tava falando agora mesmo dos apartamentos que tem um bueiro que cheira mal agora. Mas 99% cheira bem. E tem uns até perfumados. Aquele ali eu nunca entreguei, mas... Um parecido com aquele ali. Em Ramamatsu entreguei. O elevador tava tão perfumado, rapaz. Sabe aqueles perfumados no banheiro? Aqueles cheiros que você nunca esquece. Tá dentro do elevador. Eu até comprei no banheiro também. E perfumadíssimo. Aí... Com certeza aí não... A gente não esquece. Esses lugares são bem perfumados aí que a gente quer voltar de novo pra entregar. No elevador, especialmente. O de não circular. Vou mostrar aqui o negócio que abre. Pra poder pôr os copos. Aí. Você pode abrir aqui e põe os copos. O que você tá tomando? Fica assim, ó. Aquele prédio ali. É uma creche. É bonitinho até. Lembrada. Faz lembrar. É bem estiloso pra ser uma creche, né? Pessoal, voltei aqui de novo. Não gasto. Mas não voltei agora não. Detalhe que eu já tô esperando desde aquela última entrega. Acho que foi uma e meia. Deixa eu ver. Uma e vinte. E que horas são agora? Nem queira de ver. Foi uma e vinte. Agora são duas e cinquenta e um. Aí, duas e cinquenta e um. É, esperando quase duas horas. Uma hora e quarenta. Então. Vou almoçar, né? Então. Fica por isso mesmo. Isso. É pra mandar real mesmo. Falar que nem tudo são flores. Se tivesse tudo bem. Tudo flores mesmo. Nossa, estaria tocando separar. Mas. Infelizmente é assim mesmo. Toca um tanto e depois para. Porque passa a hora do almoço, né? Me chamou aqui. Fui lá no rotomoto pegar o vento pra poder almoçar. Então. Levar para o almoço. E chamou. Quinhentos e sessenta do gasto. Vou para a sexta entrega. Só que demorou uma hora e cinquenta e seis minutos para chamar. Vamos lá. É isso aí. Tive que ir lá. Ir lá para o rotomoto. Quando o vento lá ir voltar, né? Por isso que tocou. É. Às vezes tem que dar uma aumentada. Para poder tocar de novo. Vamos lá. É isso aí pessoal. Estou aí em casa agora. Três mil e trezentos e trinta e seis. Fechou hoje. A parte do almoço. Beleza? Então é isso aí. Com esse fechamento aí a gente encerra esse vídeo. Agora sim fechamos esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei bem bonito aí embaixo. E tchau. E aí Tchau, tchau.